Música Louvado seja Deus, mais uma vez eu quero saudar os santos com a paz do Senhor Tá fraco né? Só escutei dois amém Mais uma vez eu quero saudar os santos com a paz do Senhor Melhor, tá melhorando, pra pentecostal ainda tá fraco Vamos lá, nós vamos nesse momento, o mando da palavra do Senhor nos garante, nos dá base pra ofertar a casa do Senhor Dizmos e ofertas, né? A casa do Senhor hoje, claro, só oferta Se entrar diz, aí é com o pastor da igreja, né pastor? Mas os irmãos tem liberdade de fazer oferta e oferta alçada Você pode ofertar de todo o seu coração e nós estamos precisando muito, muito, muito Eu estou aqui pela fé, muitos obreiros, pastores vieram pela fé Mas tem gastos, e gastos altos no congresso como esse Cada crachá, cada passagem, combustível, passagem de avião, passagem de ônibus É muito alto, então os irmãos, o pastor está um pouco assim, preocupado Confiante no Senhor, mas está preocupado E nós também estamos preocupados com ele Porém, irmãos, abra o seu coração No livro de 2 Coríntios, capítulo 9, verso de número 5 Diz assim Portanto, tive Capítulo 9, verso 5, de 2 Coríntios Portanto, tive por coisa necessária Exortar estes irmãos Para que o primeiro fosse ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção Que é a bênção? A fé, diz Já antes anunciada Para que esteja pronta como bênção e não como avariza E digo isso Que o que semeia pouco, pouco também É só o pastor que sabe o versículo, vamos lá O que semeia pouco, pouco também Se fará ou colherá E o que semeia em abundância Em abundância também Se fará ou colherá Cada um contribua segundo o propósito no seu coração Não com tristeza Ou por necessidade Porque Deus ama o que dá com alegria O que dá com alegria E o versículo 8, diz E Deus é poderoso Para tornar abundante em vós toda a graça Afim de que tende sempre em tudo Toda a suficiência Superabundeis Em toda boa obra E o versículo 10, diz Ora, aquele que dá semente ao que semeia E pão para comer também multiplicará a vossa Sementeira E aumentará os frutos Da vossa justiça Meus amados, até aqui Nesse momento eu convido você a abrir o seu coração A sua bolsa O seu bolso Ninguém está te pressionando Pressionando a nada Dizendo tem que dar isso e dar aquilo Mas a obra precisa E Deus sabe o quanto a obra precisa Quanto o seu servo precisa Eu creio que 500 reais hoje Seria pouco Para resolver o que temos Para resolver Mas em nome de Jesus Cristo Agora o pastor Heldo Junto com o evangelista Jonathan Vai abrir aquela bandeira ali Bandeira do Brasil A nossa bandeira Simbolizando a nossa pátria brasileira Envolvendo a nossa igreja Toda a nossa família E igreja E cada um de vós Por favor Saia do seu lugar E venha Contribuir Para a casa de papai Venha contribuir Deus na sua soberania Quem está na internet Tem liberdade também De contribuir Fazer o seu pix Pegar aí o meio De entrar em contato Com o pastor Tanto Josué Lopes Como o pastor Heldo E contribuir com amor Tá Deus ama quem dá Com alegria Louvado seja Deus Dos meus hinos do pendrive aí Irmãos Para não ficar tão vazio Né Vê um Qualquer um dos hinos aí Do pendrive aí Amém Amém Quem dá com alegria Como o sol Brilhará Como o sol Brilhará Como o sol Volta esse Quem dá com alegria Como o sol Como o sol brilhará Como o sol brilhará Como o sol brilhará Quem dá com alegria Como o sol brilhará E Deus recompensará E Deus recompensará Vê o joia rara Fala comigo assim Ele é melhor que a prata Ele é melhor que o bronze Ele é melhor que o ouro De novo Ele é melhor que a prata Ele é melhor que o bronze Ele é melhor que o ouro Por favor Melhora o microfone Estamos louco Vigília Cântico e pregação Todos os dias E ainda vem uns Pigarrinho Para atrapalhar Ó Ele é minha joia rara Quem quer bater balma Não existe outro igual Ele quem me guia Me traz alegria Me livra do mal E quando eu andava Nas trevas Ele me trouxe Para a luz E hoje a minha joia rara É Jesus Ele é melhor que a prata Melhor que o bronze Melhor que o ouro Igreja Jesus é pra mim Meu maior tesouro Ele é melhor que a prata Melhor que o bronze Melhor que o ouro Igreja Jesus é pra mim O meu maior tesouro E às vezes pela madrugada Eu me encontro chorando Então eu olho ao meu lado Vejo o ser assentado Em forma de um anjo Dizendo Otávio Não chore Eu estou aqui Sou eu o teu melhor amigo Vim pra te fazer sorrir Ele é melhor que a prata Melhor que o bronze Melhor que o ouro Pastor Heldo Jesus é pra ti Meu maior tesouro Ele é melhor que a prata Melhor que o bronze Melhor que o ouro Contagem Contagem Jesus é pra ti Meu maior tesouro Ele é minha joia rara Ele é minha joia rara Ele é minha joia rara Me livra do mal E quando eu andava nas trevas Ele me trouxe pra luz E hoje E hoje a minha joia rara E hoje a minha joia rara É Jesus Ele é melhor que a prata Melhor que o bronze Melhor que o ouro Igreja Jesus é pra mim O meu maior tesouro Ele é melhor que a prata Melhor que o bronze Melhor que o ouro E às vezes pela madrugada Eu me encontro chorando Então eu olho ao meu lado Vejo um ser assentado Em forma de um anjo Dizendo Meu filho não chore Minha filha Eu estou aqui Sou eu o teu melhor amigo Vim pra te fazer sorrir Ele é melhor que a prata Melhor que o bronze Melhor que o ouro Igreja Jesus é pra mim Meu maior tesouro Ele é melhor que a prata Melhor que o bronze Melhor que o ouro Igreja Jesus é pra mim Meu maior tesouro Igreja Jesus é pra mim O meu maior tesouro O meu maior tesouro